ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Bebê de dois meses morre ao ser atacado por cachorro dentro de casa na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu dentro da casa da criança em um dos cômodos da residência. Também na Zona Norte, suspeito de estuprar morador de rua com deficiência mental é apresentado pela polícia. Homem mata a esposa com um tiro na cabeça depois de desentendimento na festa de aniversário dele. Considerado o maior matador em presídios do Amazonas, Ixonima é recapturado. Ele responde por mais de 120 mortes. Nossos repórteres conversam com o médico Luiz Cláudio Cruz, que gravou um vídeo mostrando a falta de materiais cirúrgicos em hospital do estado. E ainda, lixo jogado nos igarapés de Manaus custa aos cofres públicos mais de um milhão de reais por mês. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Viralizou na internet o vídeo do cirurgião Luiz Cláudio Cruz, mostrado ontem aqui no Jornal em Tempo. Ele falou sobre a falta de um tipo de fio de sutura utilizado em processos cirúrgicos. É o reflexo da situação do setor da saúde aqui no Amazonas. O registro feito pelo médico e postado nas redes sociais chamou a atenção da população do Amazonas. Luiz Cláudio é cirurgião vascular e parou o procedimento devido não ter o fio Prolene para fechar a incisão no corpo do paciente. Improvisar foi a saída encontrada pela equipe. Salários atrasados, falta de materiais, carga horária excedida. Os problemas da saúde são muitos e são reconhecidos pela atual gestão do governo. Eu não estou aqui acusando o governo atual, o governo anterior, mas sim que a briga agora é de nós amazonenses. Tanto de todas as autoridades, toda a parte da imprensa. Eu quero que entenda só a minha situação de humano e também que ouça mais a voz da população. O vídeo foi gravado aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, que fica localizado na zona leste da capital. A repercussão foi tão grande que o secretário de Estado da Saúde e vice-governador Carlos Almeida também postou um vídeo nas redes sociais. O abastecimento no Estado se encontra nessa situação, tanto crítica quanto crônica. E vamos mudar esse quadro resolvendo um problema que é histórico. Todos são parte da solução. E nós agradecemos a todas as críticas e comunicações que nos ajudam a resolver os problemas urgentes. Contamos com a ajuda de todos e vamos juntos mudar esse quadro. Essa moça, que não quis se identificar, acompanha o tio internado no Platão Araújo. Há duas semanas, ele espera para uma cirurgia para amputar a perna. O médico acabou de me avisar aqui que ele vai tentar fazer o possível, né, para botar ele na fila de espera para fazer a amputação. E a perna do meu tio já está com dor. E qual é o motivo desse atraso? Falta de material. A falta de medicamentos e produtos hospitalares básicos só será resolvida em até seis meses, conforme a avaliação de Carlos Almeida. Pelo menos 17 dos 24 deputados devem se aliar à base governista na Assembleia Legislativa do Amazonas. Em contrapartida, surge um bloco independente formado por parlamentares que se consideram neutros e se dizem livres para criticar e pedir soluções do governo quando for necessário. Serafim Correia fará parte da base aliada de Wilson Lima. O líder do PSB sustentou que vai apoiar, mas sem perder sua característica crítica. Tudo deve ser feito para que o governo dê certo. Agora, obviamente, que isso não significa para ninguém abrir mão das suas convicções pessoais, nem das suas posições, sejam elas partidárias, sejam elas ideológicas. Wilker Barreto, do PHS, é o único de oposição declarada. Hoje, ele criticou a situação da saúde do Estado e não admitiu que, mesmo com pouco tempo de governo, a população esteja sofrendo nos hospitais e postos. Eu estou afirmando categoricamente de que está ruim, está ficando pior por não conhecer o rito administrativo. E agora, para suprir a necessidade, estão fazendo compra direta, chamando os fornecedores para entregar através de cautela. Então, é isso que não pode acontecer. Para esta socióloga, a oposição é parte importante do processo democrático. É a responsável por fazer cobranças e oferecer ao governante a possibilidade de correções de rumo. Daí um dos papéis da oposição de fiscalizar o que realmente está sendo feito através de políticas públicas para a população. Entre quem apoia ou não a base do governo, surgiu o Bloco Independente. Seis parlamentares já aderiram ao Bloco. Encabeçado pelo deputado Adjuto Afonso, do PDT, o Bloco Neutro quer liberdade para criticar quando for necessário. Nós vamos ter a nossa independência para apreciar, votar aquilo que entendemos que é bom para a população, para o povo. Na divisão final, o governador Wilson Lima terá no papel uma base aliada forte na Assembleia, com 17 deputados. Esse número lhe garante aprovar até propostas de emendas constitucionais que exigem quórum qualificado de dois terços dos votos. O Ministério Público Estadual reuniu com jornalistas hoje de manhã e anunciou que vai enviar uma comissão ao município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana, para fiscalizar as barragens da mineradora Taboca, que segundo especialistas, oferece em caso de rompimento, alto potencial de impacto ambiental. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, também decidiu inspecionar de maneira emergencial a barragem da usina hidrelétrica existente na mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo. Você vai ver a seguir a prisão do homem considerado pela polícia o maior matador em presídios do Amazonas. Ele responde a mais de 120 homicídios. É já já!